Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje trago para vocês mais um recebidos da Shein lembrando que eu tenho o cupom te dar desconto lá e todos os links das roupinhas e sapato que eu vou mostrar aqui estão na descrição desse vídeo, então se você quiser, se você amar alguma coisa que eu estou mostrando aqui é só pegar o numerozinho e ir lá na Shein e colar lá no site que você vai diretamente para a roupa e se você está perguntando sobre esse vestido lindo aqui, certeza que alguém vai falar Fran, o vestido que você estava vestida, qual é o ID dele? gente, eu gravei outro vídeo mostrando e falando sobre ele, então quando terminar de assistir esse aqui já procuro outro vídeo que tem o ID dele lá, tudo direitinho para você e eu vou começar por esse vestido aqui, que gente, ele é recordista de elogios sempre que eu uso, alguém me pergunta, Fran, de onde é o vestido? e é da Shein, ele é tão lindo, tão princesa, que eu tenho um off-white, sabe, clarinho e eu pedi esse nesse tom assim de rosinha, né, é o mesmo vestido, só de cor diferente ele é uma riqueza, gente, olha isso ainda tem dele verde também lá no site, vontade de ter todos ele tem esse elástico aqui, você pode usar ombro a ombro ou normal mesmo aqui em cima você que gosta de usar sutiã assim, dá para usar com sutiã, né, com top também para usar ombro a ombro tem essa manga aqui de princesa, bufante, gente, maravilhosa e ela é bufante, bufante mesmo, fica grande, sabe, muito linda aqui também tem elástico, ele tem elástico na cintura, ele é muito confortável sabe aquela roupa bonita, que não te aperta, que não te incomoda que você fica assim, super confortável é esse vestido aqui as flores, gente, essa lindeza de flor tem florzinha laranja, tem florzinha vermelha com rosa as folhas, é tudo bordado não é fake, não, é bordado mesmo olha que coisa mais delicada e esse vestido, ele tem um preço muito bom, gente ele, nossa, ele é perfeito, ele é todo forrado olha isso, todo forrado e ele vale muito a pena, muito a pena se você quer sair e receber um elogio compra esse vestido aqui super recomendo ele olha, lindo, lindo, gente eu ainda vou pedir o verde também porque realmente eu amei, amei é muito lindo esse daqui, idem eu tenho dele branco com as flores, né, toda colorida é lindo demais e aí eu pedi o preto gente, e pedi um rosa também um rosa curto, sabe muito menininha, muito colorido alegre, uma graça, sabe pra usar assim, fresquinho, verão e olha esse aqui, preto, gente olha que coisa mais linda as flores coloridas nesse fundo preto chama muita atenção, né e esse vestido ele tem lastex nas costas maravilhoso, gente não aperta, sabe vai moldando aí no seu corpo alcinha e ele é muito lindo meu Deus do céu eu vou sair agora e eu confesso pra vocês eu já coloquei o rosa aí eu fui gravar o vídeo e troquei eu ia sair com o rosa que tem essas flores também e é curto aí eu coloquei esse branco aqui que é muito maravilhoso aí eu falei, vou com ele agora eu tô olhando esse preto aqui eu não sei, gente não dá nem pra escolher é difícil porque todos são lindos e lá na Shein tem uma infinidade de roupas, né tanto pra homens pra criança adolescente coisas pra casa, sabe tem maquiagem tem tudo, gente tudo e você compra no conforto da sua casa um precinho muito bacana muito amigo ainda tem cupom da Fran e, gente é tudo de bom tudo aqui eu tô comprando pela segunda vez sinal de que eu gostei de que é bom, né que eu já testei e vocês podem comprar de olhos fechados só compra, gente não fica pensando não compra que vale muito a pena comprei esse sapatinho ó, que vinho eu sei que esse é preto, gente eu comprei um vinho e eu achei ele tão levinho tão lindo tão confortável que eu pedi o preto gente olha isso que gracinha que coisa delicada tem esse saltinho eu não gosto de salto alto sabe, gente não acho confortável só uso tênis e rasteirinha mas esse saltinho aqui super de boa e ele é muito confortável é muito lindo aí tem essa fivelinha aqui super diferente que você não precisa enfiar e ter aquele trabalho todo, né você só coloca aqui, ó assim é muito fácil, né de colocar e de tirar ó muito facinho e eu tenho um vinho também dele amei, gente vale muito a pena é muito levinho meu pé, gente não dá com nada, sabe e esses sapatinhos lá da Shein nossa eu ando a beça em viagem com eles e super bom e uma dica pra comprar sapato são dois números a mais do seu número aqui no Brasil o meu aqui é 34 eu peço 36 lá se o seu for 35 você pede o 37 e assim por diante mas também tem a medida lá certinha é só você medir seu pé que dá tudo certo então é isso, gente espero que vocês tenham gostado um beijo fiquem com Deus e tchau, tchau 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 tchau